Tili-li-li, ora me tá tingue cinco, dia sem primo Tempo que único preocupação, tá botando a cana bajino Como caj 10, a walking meeting hybrid No-ting-cu-ari-mese, data-ting-di-mese Creando conexão ainda, Tili-li Tili-li-ti-li, Tili-li Seitaria botar parte de mim vida O tecnologia tá comunicar-me com o mundo todo dia Tilele, tilele, creando como make sure 2,030 MB por segundo GuacTV com unchannel line up completamente novo E com hopi más canal HD 17 minuto non gratis Vai amado na diaponto de casa Plus caller ID Tu resagi pa un solo phrase Llama 525-1072 Para más información Pa aplicar a pomcieta Que pin distinta on the go A CIDADE NO BRASIL 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 Graças a Deus, Carolina. Você tem plátano em geral também para nos mostrar, não? Seguro que sim, o chef está preparando a plátano para se não nos apresentar. Me escargou, Dave? É, escargou, Dave. É, sabe? Não tem um segredo, não tem um segredo para sobre o meu biscoço aqui, cheio de mim, e também me dá um favorito de comer escargou. E o melhor escargou, eu vou estar aqui no Drea Food Restaurant, que Remi. Então, eu quero invitar a água para receber reservaixão agora aqui, para ser um equipe que está me formando parte de a família aqui de Drea Food Restaurant. Vamos lá? Já não soube a colaboração agora, vivo e directo, Magia de Páscoa. Não vou vir aqui na New Ender Show, estamos no Tour de Médio. Contagiando a Aruba com o espírito de Navidad. Não vou vir aqui na New Ender Show, estamos no Tour de Médio. Carab, the way we fed, soaking wet, it's the way we play, the way we groove, the way we dance, every night and day, every day and day. Carab, carab, take the car in the order. Carab, carab, that's a list of fun. Carab, it's the way we play. E aí Slim Beauty Centre, situado em aqui na Estrada 28. A CIDADE NO BRASIL 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 E tem um smak Um tiki zúrcone Para não de mais Eu espero que eu goste de um desierto Zut, que eu gostei aqui lá em Pai Eu quero que esse aqui está 12 de desierto Não que eu seguro, seguro que eu gosto Bem-vindo em Hopi Não está size grande, bom para ser E me tem mais Para apresentar um giz E entre outros também Nós conhecemos agora Se eu sinto um rato no bar Porque o chato, o primeiro mês Nós temos também Nós mextólogos aqui no ano de casa Que nós trazemos um perfeito drink Pavo Seguro que sim, nós temos Sandra de Barthel Más de 20 anos Traemos conosco no Driflo Trastorant E essa aqui está 2 de coctel Nós temos aqui nos coctel Menu E nós temos Blue Marlin E com a lota Moustrafone Mas é um drink Hopi Sério Mas é que eu gostei aqui Porque tem vodka, gin E tem vodka, gin e tequila Que também está para E com gente Blue Corazão É um drink Hopi Duce E turistas não te gostei De onde é o nome e é o colô É que põe na cinta de ambiente E nosso local que está Enjoy um coctel E eu seguro que o Bolsonaro Gostei aqui Outra parte é um Fruit Punch Pero em realidade Essa aqui está nos 3 food special Sim E tem um mix de rom Amareto Vodka Um mix de coctel Essa aqui não Não está Um coctel Porta com a batalha Fácil Um outro caminho Essa aqui não está Cercanosa aqui na Signature de você Estou agora Trage aqui na Atroube Para nos especialistas E estou agora Trage com um ingrediente De maneira que Carolina menciona Secreto Se vai por bem na casa Ainda vai sair mais coca aqui na Despois que chegam Você sabe E você sabe Você revelou Todos os ingredientes Mas aqui Você está A raiatura e coctel Segura que sim É importante Essa parte de Uma raiatura e coctel De ambiente Para você É opção de Order um Nice coctel Para você Segura que sim O caro Você está aqui Entre outros Nós por raias Também para Arriba E regular Menu Sim Aqui está Items Andemos Menú regular E Já não Tem roupa Mas Para ofrecer Pero Aqui está Segura Algum dia Que item Estão Como Que era Presenta Nam Para Assim A Conoção Tique Dique 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 Para ofrecer E Sona Entre Outro Que Gusta Também Para Visitante Nam Para Local Não Posso Né Posso Mest Tau Ac Nada Assina Bom Presentar E Sabor Também Nos Trato Cos E Momento Como Pide Ele Está Fresco Abum Essa Vim Que Nada Agora Aqui Nam Projama Reservar Pero Via De Facebook Também Não Posso Sabe Si Para Pechar De Sangria Se Llama 583 25 D5 Assina Nos Força Rou Bem Precis Quinta E Promete As Persona Nang Para E Sabe Aqui Pero Se Vai Pense Ainda Reunir Grupo Por Vai Arriba Nos Website Dreadfoot Aruba Dotcom E Víade Nang Nos Reservation Form E Nos Comunicau Que Mas Fácil Via E-mail Assinina Na Riva Facebook E Noss Website E Menuta Poni Dispore Alvos Vai Diferente Items Nos Regular Menu Pone Noss Website Noss Items Aqui Por Bair Website Noss Tinha Portra Pone Deixas Nang Cunam Prez Noss Orinan Ambo Pobai E Tinha Ideia De Que Bo Por Vim Enjoy Dijan André Furt Codias Dime De Noche Noss Tinha Dostra Domingo Noss Tinha Domingo Prome Cofini Aia Noss Por Lama E Lidamente Vos Reservacion Danky Carolina Bombo Misione Número Telefon Rapidamente Vesmas Aboyama Volta Diez Persona Taha Gana Taha Noss Bisano Gano Se Lama Hacia Reservacion Noss Pono Nota Que Baga Noss Pecho De Sangria Bidanky Carolina Ahora Que Nos Vesmas Vista Guake Montura Nam Pos Abotan Vesas Acudia Temporada Aqui Nam Nos Sim E Mejor Recomendacion Am Pau Vesmas Vesmas Abotan 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 Contro La Taha Vista Hay Bom Tura De Via Temporada De Pasco E Anja Novo Taha Temporada De Pascua Más Bonita Pau Outfit Con Nota Umbrella Bonita De Klai A Ikea Kinala Nos Tinha Diferente Marca Diferente Tipo Nos Tinha Conta Clans Tame Para En Caso Talo E Suna Con Nokia Biste Brel Nos Tinha Tura Solução Pau Outfit Dó 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 Gabbana Tinha Diferente Aksesorio Na Tasa Sapato Panya Holoshi Cadena Aksesorio Nang Pero Tame Nang Umbrella Bista E Nang Umbrella Solo Sala Diferente Modelando Umbrella Bista Dolce Gabbana Color Oro Cucara E Saka Bling Bling Glitter Especial Pa Tempo Di Pasco E Anja Novo Pa Fanatico Nang Di Marca Tiffany Enco Tiffany Enco Ta Hoping Konos Si Pa Bambisa Kadena Nang Teng Holoshi Nang Arombant Pero Tame Nang Teng Bred Bista Sarge Linti A Wokina Blaw Kuzel Vrvesti Tiki Oval Tiki Mas Daring E Tomas Outspoken Hopi Cuit Hopi Youthful Pa Esna Ko No Konose E Marca Di Bred Kui Yama Bloom Dail Ata Aki Un Borbel Di Djeli Bloom De Konosi Pan Color Outspoken que a corra com o ouro, ontem que rondou, ontem que rep, é bom para o dia de fiesta. Rayban é uma marca que reconhece o mundo todo o mundo para o brele solo. O brele visto também não tem que ir em colecção, mas aqui é o Sérgio Lindo modelando um brele solo de Rayban com glas na polarizada. Polarizada é especial para o solo da barra, o solo da subida, como não tem roupa e verificada, como por o arco e clear. Se você está usando o mundo que você gosta de bailar, é o glas na polarizada perfeito para o dia de bailar. Aqui na cláia e quer que você tenha brele solo também de Emporio Armani, nós temos ele de diferente colô e é presta super razonável. Também nós temos um varício grande de brele solo para o caballero, nós temos de diferente marca, vamos ver um Rayban, nós temos Dolce & Gabbana, nós temos Emporio Armani, Versace e Hopi Mas. Um chequeio de vista, nós temos aqui na cláia full e cobre. Nós estamos tomando o tempo, nós estamos com a igreja de cinta, nós temos sete machines, nós temos de medir o vovo, nós temos de medir a vista, nós temos de medir a pressão de vovo, nós temos de medir o vovo, nós temos de medir o vovo se é necessário também, tur e saque, te guardas assim aqui na cláia e quer. Nós não solamente nós temos que ter o vovo ante o bordeiro, o brilho, senão nosso bacto é parte do cuido de ovo, qual é cercanosa a Kinana da Hopi Central. Nos quer evitar o povo de Aruba, gente, para passar cercanosa, sólito, 56, local 1, nós temos aqui nana para ajudar você, nós temos uma coleção mais bonita, mais amplia, meses de láser, um tipo de brilho, não é bom gosto, nós te ajudamos dando com o glásono, desde o preço mais razonável, como você quer. Vamos lá, você está cercanosa, a Bobo Wap, em também, nós estamos abrindo já luna para já sabra, já luna, de cima nós estamos abrindo de novo para seis horas, agora já sabra, de novo para cinco horas. Evidente, boa noite aqui para o TREFUT RESTAURANTE, uma noite especial para o Magia de Páscoa, não esqueça de nosso premio, like, share, nosso live streaming, vai, 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 Facebook, Magia de Páscoa, e aí vai, nós está transmitindo vivo e directo, eu tenho um like, share, para o TREFUT RESTAURANTE, e vou, boa noite, vou te dar em sintonia, chamada, vou te dar em sintonia, que, man, visse nosso nome, adres, de novo, de sintonia, Corçó, Boneiro, Holanda, e nós temos um premio especial na final do programa. Ah, e, maneira como avisa, também está um programa muito especial, mas nós também contávamos de um competência, com o programa que também há, então, me tem TIRZIAN, um de nossos produtos, que também conta, nós temos evidente, de um tique mais, de competência, de percebre, algo super interessante, algo que antes, eu te aguardo usar mais, mais no Hopi, mês, e me tem seguro, que o TIRZIAN explica, e regla não, de competência aqui, mais gente, vai poner em pesebre aqui. TIRZIAN, boa noite. Boa noite, Igor, boa noite, toda a televidente, na imagem de Pasco, maneira para avisa, e aí aqui, a imagem de Pasco, visa, você está bem, com competência de pesebre. Para que, o que aconteceu? Nós não quer que a tradição aqui, vai, o perdi, nós quer encorajar, a água televidente, e segur, eu frauna de escola, você é muito antes, quando começar a carrega, é tradição aqui, vão trazer pesebre, de emplaz, na boca, na teoria, e a nossa bonita ideia, de competência de pesebre, é pesebre mágico. Me imagina, como tem regla, na Marana, de quem por competir, etapas, negociar? Segura, duas últimas, únicas reglas, que tem que usar material reciclado, e também, como tem que mandar, nós, e por trás, de processo, vão dizer, no começo aqui, com o material que vai usar, e depois, com o pesebre, a queda. É grandeura, é criatividade, tu receita, queda na água, e grita, é televidente na água na casa, a água, vai estar jurado, de quem está ganando, é pesebre mágico. Muito bom, uma, não tem que mandar, e isso não é que acaba, não é pesebre, é que acaba. Segura, a noite, nossa lança, é promo oficial, botão manda, essa aqui, na 597-2323, nossa vai, upload, para trás, arriba, nas Facebook page, de mágir e paz, e assim, na água, televidente, vou por bailar, e visa, para Kiko, a bota pensa, com o pesebre, que tem ganas. Ok, ando Kiko, de premio, Well, vou te ganar, é título, de, é pesebre mágico, vou te ganar, o reconhecimento, e vou te ganar, de história, com a bota gana, é pesebre mágico, de temporada, de ano, a bota gana, All right, super, nos tem um problema, traja a televidente, para sim, aqui, encorajado, para começar a traja, a pesebre, a boca, boiuna, vou fazer algo familiar. Aceita é bonita, dige, para sempre, com a boa persona, mensa, visa, com o botão, com a bonita, memória de botão, com ela traja, essa aqui, e nos que encorajar, vão entrar, junto, que emocional, vou fazer algo, grande, um evento, e tá, vou usar, caja, corrent, abenço, se vendre, vou buscar, e pálona, aqui, ronde, e involucra, essa aqui, demo, pesebre, que vem, material, reciclar, algo junto, com a família, é noto, costoso, pero, em memória, como da traja, com a família, é algo, impagável. Super, que vem, vamos a saber, promo, mesmo hora, até o evidente, para botar, uma ideia, mais ou menos, de, aqui, quando está, papiando, DJ, o anoche, competência, de pesebre, de magia, de pasco, até promo, pesebre, mágico, e, aia, aqui, magia de pasco, de competência, de pesebre, com, para participar, mandanos, bom, potra, de bom, pesebre, na 597, 23, 23, também, um, potra, dia, processo, com a, boa família, trae, saque, televidente, na imagem, de pasco, lote, jurado, punto, não, come se pone, atenção, ribageta, e, creatividade, material, reciclado, último, dia, para participar, de jesun, de dezembro, ganador, lo ordo, anuncia, live, de programa, de magia, de pasco, já, vierna, de estresse, de dezembro, participar, e, gana, de título, de pesebre, mágico, promo, televidente, que, me, botinho, ideia, más ou menos, com, a, botra, a, pesebre, para, sin, equivoc, ganar, e, titolo, pavo, por, tá, pesebre, más bonita, de, más, creativo, aquí, na Aruba, te, con un tiempo, nos, tío, competencia, de, ayaka, tambe, anto, ela, vira, full, un, jet, total, pero, sobretudo, gente, tío, tío, de, de, em, ayaka, de, aruba, e, viaja, quita, em, pesebre, que, men, abo, porte, em, pesebre, lo cual, butingo, hasi, acaba, nos, apresente, de, en, promo, pero, nos, nos, queremos mostrar, toch, un, idea, con, en, 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 por, así, right? Segura, Giovanni, Möller, co, team, de, imagen, de, pasco, atrajo, un, bonita, clip, un, con, con, se, medio, Mario, co, eta, profesional, dentro, a, pesebre, y, usando, material, non, recicla, por, menos, vai, pesei, mica, recordo, se, evidente, non, ha, tirato, tam, me, lo, bota, bibi, directo, for, di, un, otro, camino, correcto? Segura, televidente, non, queda, pendiente, un, costo, nos, po, visita, e, persona, a, que, produzi, doce, e, gest, tres, canzion, di, pasco, e, pa, fin, di, que, men, a, que, quita, no, idea, que, dependiente, un, cis, que, amico, camarogo, con, il, jansen, lo, bai, d'un, a, poso, che, a, persona, quita, e, chi, que, está, haciendo, a, e, no, che, con, mario, a, prepara, su, pesebre, bambi, sei, mes, ora, comisat, traje, casita, non, por me, pa, su, medit, e, detaiz, nante, su, an, cuta, vai, teman, e, ora, mi, traje, va, detaiz, traje, le, un, 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 completo, pa, ai, clara, pa, so, si, bo, vai, papi, la, pide, bando, cava, bando, cava, traje, e, inventa, e, busca, cospa, e, bira, mas, bonita, so, braya, da, sete, an, em, tenei, dentre, cava, e, an, e, diferente, e, an, e, paciente, te, se, qualquer, paciente, vise, camin, vota, paciente, gonde, tur, costa, inventa, vota, inventa, parhase, non, da, momenta, incontrava, a, soluciona, kiko, bokear, con, bokear, pero, un pesebre, nanta, besele, nascimento, e, nascimento, e, da, verdad, pa, me, é, un, nascimento, sobra, ahora, que, me, mitin, etop, che, nan, blanco, com, mitin, pinta, nan, tour, set, mita, pinta, nan, manera, mi, ker, e, color, cum, mi, ker, mita, duna, e, vida, e, ora, com, mi, pinta, nan, te, nascimento, nan, tan, back, di, no, ahora, in, to, pinte, puri, minisota, lise, con, con, orma, donen, su, ovo, el, la, ac, mi, ento, ma, queda, contento, con, nascimento, bacca, que, cardena, tut, mita, gusta, di, di, dende, pa, sobra, etta, donava, nostálgia, di, 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 ambidad, di, pasco, no, tu, turta, reciclaje, tuta, reciclaje, unico que tiene, y otro material, no, ta, opción, y el uso, pero por de resto, turta, cartón, palo, mata, hierba, halicoco, lo, numero, kiko botin, ronde, bocans, va, forma, un, ter, res, geto, turcos, bo, por hasi, algo, con, ele, sabbatin, con, inventar, sabbatin, con, busca, ay, la, en, no, mis, salivo, un, 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 trabo, o picara, o trabo, o cara, ta, bo, arte, bo, mannan, o menten, an, co, ta, usa, ta, traha, algo, co, mayan, un, gente, sabbatin, ay, mario, esta, bonita, dange, es, et, mágico, dange, dange, y un, gene, por, pisame, ay, nota, difícil, ay, not, tan, tenko, bono, purba, de, hansi, i, do, di, hasi, fault, gota, cosa, derecha, bo, bo, ideyan, anto, em, non, tu, rende, por, hasi, le, am, et, abis, saque, am, man, mi, no, car, pai, sin, sin, hende, mi, mi, n, anto, gano, et, un, regalo, et, un, et, no, muri, et, no, nan, no, ban, ban, motiva, nos, nos, hende, nan, de, de, por, hasi, arte. E, aya, ki, te, hopi, kalbaz, tu, kos, mita, hasi, kuna, it, ta, forma, algo, di, jele, mande, e, kalbaz, pa, mi, nante, un, kalbaz, na, rua, di, e, grandi, mitin, etakinan, pero, mitin, mas, grande, ainda, anto, hende, notawori, un, nantadishuak, nan, 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 ke, tibur, nan, ke, kone, pero, si, bo, ue, tele, bun, batasi, hopi, kos, nan, hopi, 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 kosi, amai, inventa, di, trape, sebre, den, nyele, pa, kiko, so, vada, etta, algo, natural, di, aruba, no, er, algo, un, di, mondi, di, aruba, kubor, ambepo, por, usa, komo, un, arte, mas, ademo, kebez, vato, pasa, vato, weta, 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 vana, e, e, pasko, kut, viniendo, ku, em, mi, kiera, pa, tu, rinde, ta, contento, tu, rinde, pa, bom, no, lu, vidari, po, famiha, wotim, bo, kas, bom, verdad, pero, kas, bom, kas, no, sa, zelo, como, em, ya, mi, ma,yor, na, kas, bom, ma,yor, na, na, pese, re, pese, tese, no, se, noté, botin, ku, e, go, famiha, ku, am, wow, e, nascimento, ta, signifika, un, paz, non, non, paz, pa, famiha, nan, non, non, anto, e, tradisho, no, la, gecaba, po, so, bra, e, capo, la, la, gecaba, tabi, etnologi, nan, no, cu, cu, cacaba, cu, turcos, mita, kere, a, pones, aquen, to, aquen, aruba, no, gecaba, no, no, gecaba, tambi, bandi, van a, si, algo, manera, maje, de paz, con la televisión, hasta, hopi, cyber, hopi, bonita, e, e, te donavo, un pensamiento, de, hey, paz, te, llegando, vamos, a, de nada, te sentivo, contento, e, a, a, me, pillo, a, a, de nada, O que é isso? 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 especial assim até que dava pendiente para a transmissão e aqui rato me tanto único promete assim que nós conversar um tigre de com aia vai e que o de projeto não kiko mais falta por meio com aia acaba que menos de um parico e conversado e cúnico e como noite tanque para acertar nossa invitação bateu não sabe danquipa timide programa de atrope também assim ali é gota para executar a hiera rico com a bike a área desviz de carnaval votar junto conosco último combi desfaz basic o pan man arroba pan man foundation escolas de adulto e mocha man de site a cana no passo bom e nos hace é terceira edição de honor to come na passeio herencia na época cana afetita que a carga enorme de mi tata or que no sabéis o coche de anuário no está sendo segunda edição de honor to come a trover birthday celebration nossa sede caiu de lá de charlie vai junto com charlie com essa desfazia paribada para mim é aqui nosso base cuidadoso costa um sketch o que está trabalhando com que me tem a ver o rígis 8 de anuário de temporada de carnaval riva superta e passo verde e dia de 8 de anuário caia de charlie bar da bordo será para sobre conosco baitinho honor to connor puto baito malucar e botinha artista nang invita kentor da baita say mita basic power so it was kind of a casino cortico opium at a base of hoppicos permitting up a penjente ribalista this ito on free event or in the Sim, 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 just come, be happy, sing happy birthday, good to go. Alright, que hora é? 6 para 10 horas. 6 para 10 horas. Eu vou usar a televidente. Esta vai estar na luna de anuário, para ser exato dia 18 de anuário, dia fecha de nascimento de tata de Nico e nossa vai estar honra. E dia é um tremendo celebração a Ana San Nicolás. Ropi Great, Nico, o meu abo tem 12 dias de momento. Conta-me um pouquinho de 12 dias aqui para a temporada de final de anuário? Correctamente. Mas aquele é um pouco de tempo para mim, junto com Ivan Kwandas, nos dediquei a Maybelline Adams. Tudo é cantico na refugia de Maybelline mesmo, mas nós ponemos no start refugia. Nós ponemos outra dimensão. Então, nós mantenemos a cultura, a gerença de Maybelline também. Nice! Mas eu sou uma mãe de Maybelline? Sim, eu sou uma comissão e programam por mim. Eu estou com atenção no Brasil, mas o público pode escutar, enquanto está tocando para outros. Tudo é a nossa produção aqui. Ok, agora há uma caída de dois, passe a morte de três, a ruba a estima, de quatro e de cinco, de truminho, luna de plata, ninho Divino Jesus e Papiamento. E você está aqui em CID. Onde está obtenido, Nico? o número que não vai chamar e também com certeza que é o 324 0 0 324 0 0 no parecia boa tarde em pantalha e ama paulo sirva facebook também e ama paul raya voce de aqui com me belim nessa cintura você dedicar o contrito e suprisor e notar o santo tem um concierto você não sabe onde você vai se apresentar. Super great! Você vai te apresentar algo desse aí, Diego? A que rato? A que rato? Que você vai te apresentar conosco? Outra notícia, eu tive uma cantica, uma cantica novo novo com o cabaçal, e eu estrenei agora aqui. Super! Eu tive uma estrela noveno de Mágeno de Páscoa. Coinha, Mênico? Outro Christmas Verão. Alright! Oi! O Navidad Sinti, de Marco Antonio Solis. Marco Antonio Solis, Navidad Sinti. Então eu vou te apresentar a noite de Mico Conner e Riva Supan. Seu no entor? Um aplauso para Mico Conner. A regla de Michael Odor. Michael Odor a regla. Até aqui, Navidad Sinti. Tchau! 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 Aqui eu tenho um show ato de Aruba, onde eu sou o PI Paula Engela, que está dirigindo e fazendo um bom trabalho, junto com Marisol Peña, que é muito bom pra bailar com ela. Eu sou a turma do Divi Golf, que é o 7 de maio para o 8 de maio, e já não se vai indo para quatro anos, desde o 2 de dezembro eu vou celebrar o quarto aniversário. Super legal. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carab, it's the way we play. Carab, it's the way we play. Carab, it's the way we play. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Detox para pia, facial, e agora nós temos um especial para Pásco, com um massage para baixo peso. Visita nossa Facebook page, Slem Beauty Center, para o local, como tem Esther, para beleza. Nós temos outra secção super interessante que nos quer apresentar para nós o evidente da noite. A secção aqui chama Magia Santa. Hoje nós temos um tipo de table decor, que é uma decoração de mesa. É uma secção como não mais de perda, que nós estamos sentindo na casa, disfrutando do show, decorando, e acaba que nós vamos chegar aqui uma semana, duas semanas. Pouco a pouco, nós temos mais ambiente de fim de ano. E que mais duches em um restaurante, como para comer, guardar assim por reservação, trempan-se, não esquece de fazer uma reservação e promete a 10 pessoas que tem um peixe de sangria, que também passa, assim por reservação, em porto de 4, de 10, de 20. Muito, 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 amigas e amigas estão aqui no Dreads Food Restaurant. Vamos ver a secção Magia Santa. Agora que nós vamos voltar, nós temos um pouco mais para nós apresentar hoje. Hey, welcome to um outro segmento de Compa Decorá, bom espaço, bom casa, boa oficina para Páscoa. Well, você pode ir aqui, aqui está um outro tipo de projection, está bem através de um light bulb. O light bulb tem um projector em cada um e outro projeto aqui no Libre. E aí é só flex, está. Porque o segmento de Compa Decorá é só, está aqui um compa decorado mesa. Então, o projeto aqui está entrada para a mesa que nós vamos criar a hora para Páscoa. Welcome to my table. Ideia de segmento a outra para o apuntículo e elementos nanta para criar uma mesa diferente para o Christmas dinner. Aqui nos dá praticamente uma mesa com o outro estúl. Aqui nos dá banquets chairs. E tem um cofre. E o cofre para trás tem sequels. E também é tablecloth. Aqui está full sequels. Aqui está um double-toned sequels. Tem blanco. E na outra banda, agora tem silva. Aqui está para mim um Winter Wonderland type of theme. O qual também me traja com luz para ajudar a dar um outro tipo de atmosfera. Para dar um sentimento de winter. Me recomenda que ainda tem tempo. Se pôr, por exemplo, um chandelier aqui. Se pôr um chandelier. Para tirar um electrician. Pôr um plug. Se pôr um plug. Se pôr um plug. E agora em um mês. Vou usar um spotlight. Para criar um downlight. Arriba um mês a mês. Agora, pôr um tablecloth. E o resto de coisas. É um quadro. É mais fácil. Por exemplo, nós temos um chanthum. Um tipo de silk. Ou um napkin. Um napkin. Um napkin. Nós temos um napkin ring. Aqui tem mais um wrap. Um wrap. Um wrap aqui. Vou pôr comprar na tienda na local. Também de todo tipo de decoración. E essa aqui na hora. Vou cortar. Depende de decta. E vou pôr lame. Arriba gele. Hot glue. Do speed of velcro. E arriba esse. Vou pôr crea. Simplesmente. Nós temos um bling. Napkin. Bracelet. E vou pôr. Vire. Nabo napkin. E vou pôr o napkin. De diferente forma. Usando o bracelet. Nós fazemos uma combinação. Que não. De silver. White. And gold. E gold. Aparece. De nos. Tenedorna. De nos. Mistáque. E também. A 3L. De um vas. Dos. E porta. Um toque. Simple. Arriba. Bo. Centerpiece. Se você não gosta algo alto. Porta. Um vas. De três vas. De diferente tamaño. E o anteo. Usa. Mesmo. Combination. Digo. Gold. Ornament. Digo. Anterior. Dessa ideia. De reciclar. E usar. O qual. Tempo. E. Também. O que. Nos. Ó. Onde. O que. O que. Arriba. E. Tablecloth. O que. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E 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 ative o sininho. incluir em um produto de carne, off-seafood. Mas eu aviso a nossa curva, para afetar um negócio de família para a família, então nós quer criar algo que está do nosso gosto na turquia. Nós quer a hora com a família também, aqui não, desfrutar para nós, mas também com um colega, não, que turquia não estar ali contente, com o qual a curva cerca a nós aqui, não. E eu acho que a chapa preparada é a roupa e dulce, é rico em sabor, e eu estou seguro que é a unha placa, e eu acho que a hora que acaba a roupa e pedir, e é não que pensas, ah, não, para a roupa e dulce, não tem nada para mim, sim, não tem um plato especial para a roupa e dulce do restaurante. E eu acho que é um appetizer, não chamara, me está apresentando aqui, não, três appetizers, que se você pensa, é um appetizer na roupa e dulce, mas não tem um appetizer, quando nós temos um plato na roupa e um plato grande, a roupa e dulce, não está pensando, ah, não, eu também pedi um appetizer, mas não está bem com a roupa e dulce, não sabe, eu pedi um appetizer grande, mas eu sei que é comida também, mas eu sei que não tem três appetizers, que está passando sempre, que está perfeito para começar a cena com ele. Nós sobemos piscando, trajamos a cabeça de piscar fresco, é uma receta de nós, roupa e dulce, é um de nossos appetizers, que nós vendemos mais bem, está em restaurante e para take-out, nós temos um fresh mix salad, é um appetizer fresco, vou escorrer o dressing, nem o caso aqui, está apresentado com o russian dressing, mas se eu tenho visto, não me querem com o balsamic vinegar, não tem diferentes opções de sal, e essa aqui está um de nossos appetizers, o mais popular, qual é o nosso calamari, o nosso frio calamari, e tem um ton de sauce, roupa e dulce, diferente, eu tenho que mencionar, que o nosso sauce, não vou trajar aqui no home, então, esse flavor, não está de drift, é diferente. não comprando, não está de drift, não está de drift. Pensei, me saquei algum, atrover de outra opção, com a botar aqui na, um vez mais, uns minutos amplos, Carolina, e está dando uma chance, para as choices, assim, no hobby choice, cobre que a botar também, por as divas, por observação, e vindo, experienciar com o quinar, não vou saborear, meu plato, e um ambiente, joão, sublime, e vou não te olvidar nunca mais, que eu vim quinar, e vou te quedar repetindo, vou te dar garantiza. Segura que sim, se eu marro, a hobby gente, está bem promediada, na temporada de Páscoa, agora nós estamos com um especial, para o dia de mama, o dia de tata, e já não está assim, a conhecer o resto do restaurante, mas para nós é importante, para nos apresentar um menú, que está de qualidade, não está passando, é um menú especial, é um menú de 56 florins, é um preço acessível, antes, nós quer apresentar, um plato não, de qualidade, de um estándar normal, para cliente, não está bem curva, e restaurante promediada, porque está satisfecho, com o qual está curva, e está bichita, nós vamos viajar mais, no caso, aqui nós apresentamos, tem que ir em duas classes de bia, está errada para mim mencionar, que nós temos um menú extenso de bia, nós temos um baio de glas selection, de roupa grande, nós temos diferentes botas de bia, blanco, rosé, diferentes variedades de cora, mas nem me mencionar, que nós temos para seco, bisseco, para fim de aia, aia sempre, porque algo, tem que celebrar, esta roupa, é uma espécie, para aderir no menu, se botar uma companhia, mas também celebrar, com um colega, que vai aderir no menu, para seis dólares, antes, vamos usar como um toast, para apetá, para o apetá, e nós venderá apartamento, mas é algo que nós queremos agregar no menu, nós temos uma opção, para o cliente, que gosta de ter uma opção, que nós temos aqui, como é de pagar a delante, de caso aqui, vou incluir, de viajar um processo de meu menu, para seis dólares, ou para cinco dólares, vou agregar o paquete, de sodas e juices unlimited, isso aqui também é algo, muito popular, vai muito bom aia passar, e nós oferecer aia aqui, a trobe, para reservar um viajar, amassas 583 25 de 5, se ainda tem pergunta, dúvida, visita nosso website, dreftutaruba.com, e nós temos um reservation form, para o contato, nos recebeu pergunta, e nos lotar de contato, com você. Obrigada, Carolina, em verdade, a noite nós temos uma pizza, de quanto o plato, sabroso, e doze, e até a trobe, para a temporada, que não podemos celebrar, com a minha família, com o seu irmão, querida, nós estamos convidados, para um preço super especial, para a hora que nós vamos viajar, no momento, trague, Patriciane Coutinho, entrevista amazing para nós, fascina a que nós será conosco, com mais de noção, que temporada, que está se conan amazing, nossa passa Patriciane. Boa noite, televidente na Aue, nossa alma, Recording Studio, nossa bem busca, é compositor, com a composita, mais de dois, e três canções, de Pasco, e de Año Novo, você sabe quem está papiando? É o senhor Danilo Vrolick. Música, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.